Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu deixo registrado nessa casa a expectativa de que este ano de 2016 seja um ano proveitoso para o Brasil, de superação dos marcos da crise econômica, o que se faz com políticas desenvolvimentistas e jamais excessivas. Aguardamos e temos confiança que o Parlamento Brasileiro esteja à altura dos desafios que foram colocados aqui pela presidenta Dilma Rousseff e que superemos no Brasil também os ataques absurdos que têm sido deferidos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela biografia que ele tem e pela contribuição ao Brasil. Quero também destacar na nossa atuação parlamentar o desejo pleno de atuarmos para não permitirmos a aprovação de medidas contrárias aos direitos humanos, aos direitos da criança, que venham ampliar a violência no Brasil, como a revisão do Estatuto do Desarmamento, que é na verdade um ataque à população brasileira visando ampliar a violência. Muito obrigada, senhor presidente, obrigado aos colegas.